Gravando Agora é o Agora é quem? Seu nome é um? Canguru Canguru e Zé do Gás Lino Gás Ponte Gás, Fernando Fernando Gás, ao vivo Fernando Gás Fernando Gás Fernando Gás Fernando Gás, olha, está vendo ele aqui Fernando Gás Três, 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 sessenta, sessenta Isso Pra fazer mercenário tem que pagar O homem achei que o dia está caindo Próximo Próximo Gás Próximo Gás É o canal Sinuque do Recanto É o canal Sinuque do Recanto É Jó Rapaz Vai não Vai não É É É É É É Vai vai gente É Essa é a última partida aqui do Vai do meu amigo Zé Castro Os amigos aqui da Ô amigo Assim você não ganha, amigo Ô amigo Ah não É É É Canal Sinuque do Recanto Direto De onde? O Zé Carlos Bia Kitschern Kitschern Bia Kitschern Gravando Gravando É É É É É Na turma É É Mesmo ganhou Olha Mesmo ganhou Mesmo ganhou 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 Carada Deu Carrete no meio Ô Bertinho Deu Que nas onze Deu Deu Que nas onze Deu 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 Doze Deu Olha já, olha que ela não é, ixi. Outro guru, cadê que é guru? Cadê que é guru? Perdeu pra mim, que é guru? Ah, você bota a moto, eu bota a moto. O cara é meio grosso, que é descendente, e perde o jogo e depois ele reclama, né? É mais caro, mas é uma coisa contrária, mais caro. O que é zero, no modo se adotecendo. O que é zero, é zero. Daí, é a presa, é a presa. Desculpa tirar pra cagar, hein? O canal que é do Recanto, aqui do Bado José Carlos. Sai não, meu. Aqui, aqui. Eu já botei muito salvos aqui Não, mas eu te vi Tô com cartão aqui Tá bom Inscreve no meu canal, hein? Inscreve no canal que o Luquim do Recanto, hein? E vê nosso jogo Tu jogou? Jogou, né? Jogou ou não, né? É o Fernando do Gás contra o Canguru Ei Canguru, aqui os Canguru agora tá com saco O Canguru do Canguru Canguru, deixa o Canguru Canguru, deixa o Canguru Canguru, deixa o Canguru Já tem um monte de fazer o Canguru, o Canguru Canguru, Canguru Canguru, Canguru Canguru, Canguru Acabou